Não sei como vai ser Ou perdi para outra, preciso viver Tanto procurei conquistar teu amor Mas não consegui Nem quiseste saber Que o meu coração Salvadia por ti Nem quiseste saber Que o meu coração Salvadia por ti Vou procurar Encontrar alguém A quem amar Mas me ame também Porque é tão triste Amar sem ser amado É sempre e sempre Com o coração a melhorar Nunca me daste carinho E em todo este tempo Eu apenas sofri Eu apenas sofri Fizeste amor comigo Mas estavas tão longe Que eu nem te senti Meu coração não sabe O que significa A palavra amor É melhor terminar Porque eu já não posso Soportar tanta dor É melhor terminar É melhor terminar É tão triste Amar sem ser amado Amar sem ser amado Mas te me ame também Porque é tão triste Amar sem ser amado É sempre e sempre Coração amadurado Amar sem ser amado Amar sem ser amado